Eu decidi que meu CD vai vir em rua Antes dele ser titulado, cê vai sentir Isso aqui é rua, e melhor que cê não rir É o puro suco do mundo, Trollpilax Batalha dos estudantes, essa é minha gang O que vocês querem ver? Sanker! Batalha dos estudantes, essa é minha gang O que vocês querem ver? Sanker! Mata ele, filha da puta! Mata a caixa pra cá, caralho Demorou, primeira batalha da noite Eu já chego te espancando Até porque eu mando a rima sempre aqui interpretando RZ, nós não desmerece Todo mundo dá risada da sua cara Você é RS, e olha lá Eu falo pra tu, RS Olha aqui, você não é do Rio Grande do Sul Mas cê sabe vagabundo que entra no BO Cê pode ser do Sul, porque aqui é RZO É só você não pega, né, cuzão Infelizmente hoje na batalha Cê fica com o cu na mão Até porque esse é o conflito Tá com galo no peito Mas na minha frente de ouro cê vira um galo frito Mas que check essa não tem? Sabe o que eu faço? Freestyle louco agora perante improvisação Cê fala que RZ é risada Mas eu te bato na batalha, mano E disso aqui eu tenho razão Cê tenta fazer, mano Cê sabe que eu faço freestyle E RZ é cabra da peste Fala de RZO, mas eu não sou o Sul RZO nessa porra é rapaziada Zona Oeste Se cê não conhece, cê não fala Sabe o que eu faço na rima que intercala Fala o que quiser, cê fala até do gualo frito Mas nessa rima cê sabe que eu rimo até o infinito Mas cê sabe que eu te mato perante improvisado Pode ser da rima, mas da rima cê sai despedado Aê família, isso mesmo, certo? Aê família Vamos dar atenção na cima e deixar o MC terminar, certo? Família Aê, vamos por ordem de rima, família Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho Quem gostou das rimas do RZ faz muito barulho Isso é um a zero tudo que faz Não, 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 não Chama a novo celular, Clinton Ok Só a picadulha de clima Ai, toma, com esse beat que eu tomei Aê, vai fazer isso Aê, vai fazer isso Vamos, 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 vamos Vai, vai, vai Geral, geral, geral Troçoou o trigo de morro Ê, Ê Sangue! Você tá com a camisa do Oka Mano, que sabe que a rima é rara Oka é índio, lanço Cê lança perfume, RZ lança lança na cara Sabe o que eu faço? Eu faço uma punch Rima é louca Cê sabe no Skunk Eu to fazendo freestyle loco Meu mano, que não aguenta añad Linda Pode falar, quer falar até de índio, eu faço rima aqui no improvisado Eu tô vestido da rua, cê sabe cê é índio de rua, se que cê tá pelado Dá licença, mano, que não tem feita, freestyle louco, RZ não respeita Então licença, meu mano, cê sabe que cê não aguenta, então que cê respeita Eu posso repetir palavras, mas não repito agora, minha ponte, tô acabando, mano Cê tá louco, mano, skunk, foda-se Fala do lança, cê igual MC Brinquedo, sabe que eu caço teu fim Cê usa lança igual o brinquedo, seu flat, um plim, tiu, plim, tiu, plim Essa você me pegou, sabe que agora cê perde pro Caio Cê é igual MC Brinquedo, porque cê é mais chato que ele falando, carai Sabe que agora eu não paro, sabe que é pau no cu do Bolsonaro Chego na flipada, mas não paro de comparar agora, sabe vagabundo que na bolada reparo Essa você não pegou, não, cê falda até de caloa Fazer um missileiro, investigando desse jeito, vagabundo agora que eu tô de boa Fala até de índio, então pode pá, sabe vagabundo que essa é a levada Dou um tapa na sua cara porque índio velho e não gosta de cara pálida Terceiro! 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 E quem quer o terceiro rote do que? Série! Quem começa? Quem começa? E aí oi, cara! Agora é fúria, hein caralho? Ae família, terceiro round, certo? Quem começa? Ae, RZ começa, certo? Quatro vezes ou três vezes de cada? Quatro vezes de cada, firmeza, família? Dois vezes. Vou, 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 vou! Se você é a metacultura, comeu a metacultura, grita Rive! 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 Se você é a metacultura, comeu a metacultura, grita Rive! 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 Assim ó! Foca na batalha! Ei papai! Você pode até falar de índio, mas sua rinha aqui não rinha Ó, 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 ó... Ei, 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 ei... Ai, agora! Foca na batalha! Você pode até falar de índio, mas cê é fraco Por isso que eu falo sua rima não é linda Se cê quer falar de índio, então você se mudeu A mira tá na sua testa, cuzão Agora é caminho da ginga É isso aí, receita da vavó Mas nessa rima, cusão, agora cê vira pó Porque cê sabe que eu faço pista E que é louca que ecoa É da vavó, idealmente da panela boa Pode par, de que no primeiro cê travou Agora é mi senhor e chegou e lembrou Travou na minha frente porque é baba-ovo Só que porque travou, vai botar a culpa no cara de novo Eu não vou ter culpa em ninguém Cê sabe que eu faço se consome Você que pega as vovó pra conseguir um iPhone Pode par, vagabundo, deixa esparro Eu falo que era um iPhone, é um mercenário, é também um carro Aê, vela, esse é sequelo Agora eu pego o gol pro calo e depois se aprobe ela Mas você pegou a vovó, cagandeira Por isso que eu faço freestyle no improvisado RZ tá pegando as novinha, tomando chá de calcinha Você pegou a calcada, tomou chá chocolatado Peguei a vovó Eu peguei a vovó, pode par, falei caralho, tira a deitadura pra essa porra na rana Eu peguei a vovó, você não se emociona Enchi ela de amor e ela virou a vovózona Aê, família, calma, calma, relaxa Aê, família, vamos atenção na batalha aqui Aê, quem gostou das rimas do RZ faz muito barulho Gostou das rimas do Ione faz isso Aê, Ione, próxima, πά